Música Estar afundado na lama nem sempre é uma expressão depreciativa. Em Paraty, cidade histórica do Rio de Janeiro, na praia de Abacuara, um bloco diferente com as fantasias mais baratas do carneval brasileiro tem crescido a cada ano, o Bloco da Lama. Fundado em 1986, inicialmente com poucos corajosos, o bloco ganhou corpo. Fomos eu, mais oito amigos, que pegavam caranguejo no mangue. E aí nós resolvemos ir à cidade de lama. Porque no mangue tem muito mosquito, você tem que estar todo coberto de lama para pegar o caranguejo, né? Oito pessoas foram até a cidade de Paraty e ficaram reconhecíveis. No segundo ano, já surgiu mais de 50 pessoas, depois mais de 200 pessoas. E hoje, aproximadamente 3 mil pessoas se divertem de maneira descontraída com essas fantasias despojadas que, de certa forma, transformam a lama, tida como vilã no episódio de Mariana, em atração do carnaval de Paraty. Maravilhoso! É muito gostoso, a gente vem aqui, a gente se lameia toda, a nossa personalidade some, nós somos os lameados de Paraty, perdemos a identidade. A lama utilizada é inócua e, inclusive, tem propriedades medicinais. A gente vem de Porto Alegre, lá do sul do Brasil, do país. E a gente ficou aí, lama? Vamos? Será que vamos no bloco da lama? A gente chegou aqui e começou a tocar na lama, parecia uma coisa meio... Depois a gente já estava se passando, porque diz que faz bem para a pele, né? Para o cabelo. A brincadeira não tem idade, sexo ou classe social. Só precisa de disposição para mergulhar na praia das Areias Negras de Jabaquara e fazer um acabamento artístico, com a ajuda de amigos e muita criatividade para esculpir no próprio corpo aparências divertidas e inusitadas. Com o bloco da lama, a cidade conseguiu provar que estar mergulhado no mar de lama pode ser uma atitude muito mais divertida que em outros mares semelhantes, que vemos estampado nas páginas políticas e ecológicas do Brasil. Mas o meu nome, ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica a fama